Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Nada melhor do que começar um vídeo e ter um Pokémon raro na sua tela, galera. Que sorte eu dei. Acabei de chegar no Ibila, galera, pelo seguinte motivo. Hoje é quarta-feira, é o último dia que vai ter Charmander aqui no Ibirapuera. E eu ainda preciso de um Charmander de um IV alto. Além disso, eu queria testar uma teoria que eu tenho visto toda vez que migram os ninhos. E qual que é? Bom, horas antes de acontecer alguma migração, acontece que aparecem mais Pokémon raros do que o normal. Não sei se vocês estão lembrados, mas quarta-feira passada, como vieram para cá, quando começou o Festival das Águas, galera, veio muito Tratini. Então eu queria ver se realmente tinha alguma coisa a ver ou se era realmente em relação ao evento. Maravilha! Pegamos ela. Vamos dar uma olhadinha no IV, que é sempre muito importante. É acima da média. Maravilha! Que bom! Então vamos lá capturar todos os Charmandas para ver se a gente dá sorte de pegar um com IV. Bom, e olha só, galera, apareceu um Tratini. No vídeo passado eu vi algumas pessoas falando, Pô, Tiger, tá ficando muito repetitivo, man. Você só pega a Tratini e fica filmando o Tratini. Bom, galera, existe um motivo por trás, eu estou fazendo isso. Nós estamos fazendo a série Conquistando Medalhas. E a única medalha que falta é a medalha de Dragon, dos tipos de Pokémon. Então o Tratini é um deles. E óbvio, Dragonette é um dos melhores. Mas calma, falta muito pouco para a gente conseguir completar essa medalha. Faltam 20. Depois desse 20, a gente não precisa mais se preocupar com Tratini ou qualquer coisa do tipo da medalha de Dragon. Então a gente vai sim fazer outras jornadas. É, e olha só, a partir da manhã com a migração dos ninhos, eu vou começar uma série nova, muito bacana no canal, que vai ser tudo diferente. Então a gente vai visitar vários lugares diferentes em busca de Pokémons muito bons. Então fique ligado que vai ter muita novidade aqui no canal. Então não se preocupe, é somente pela causa da medalha de Dragon. E galera, eu não tenho o que fazer aparecer o outro. Não tem como falar e não pegar ele. Se tiver certo, então, um dia antes da migração, aparece muito mais Pokémon raro. Vamos continuar vendo. Posso agradecer vocês? A galera que ajudou ali, ó. Obrigadão. Tamo junto. E chegou a hora de um ovo de dois, galera. Já tava chocando. Vambora, vambora, vambora. Ah, vambora. Galera, os iniciais da segunda geração ainda não foram inclusos nos ovos de dois. Então se você tá precisando de um, infelizmente você vai ter que achar selvagem. Vamos ver se a gente já dá sorte. E pega um ovo de dez. Hum, veio um ovo de cinco. Galera, faltava só mais um pra gente completar. Mas tudo bem, a gente vai chocar esse ovo. Porque hoje a gente vai ficar até tarde pra testar essa teoria de Pokémons raros antes da migração. Eu tô pegando tanto Charmander, mas tanto Charmander, galera. Que eu tô ficando com muita Candy. Aí você pergunta, pô, Tiger, por que você quer pegar tanto Charmander, já que o Charizard não é tão bom? Bom, eu tenho uma esperança lá no fundo. Que é na Ant que vai fazer um balanceamento dos Pokémons. Primeiramente, por exemplo, os Pokémons elétricos, que são ótimos, são ruins no Pokémon GO. Então, eu acho que no futuro, talvez, de repente, com essa reformulação dos Ginásios, vem alguma surpresa. É por isso que eu tô capturando os Charmanders. Porque eu gosto muito do Charizard. Ele é um Pokémon icônico do anime. Então, eu adoro ele. Mas, por enquanto, não estamos dando sorte. Só pegamos abaixo e acima da média. Mas, como todo mestre Pokémon, a gente não vai parar a nossa busca insaciável por esses Pokémons quase perfeitos. Vamos lá. Uma hora, pedalando, galera, pelo parque inteiro. Eu peguei os Pokémons que estavam próximos a mim. Pegamos Magikarp, Brailleef, Charmanders e também os Dratines, como vocês viram no vídeo. Mas, eu preciso verificar os IVs deles. Vamos ver se temos alguns com IV bom. Podemos ver que a Chicorita, o Magikarp e o Poliwag, eu já vi que é mais de 80. Mas, eu não sei quanto exatamente eles têm. Então, vamos verificar todos. De todos aqueles Pokémons, somente a Chicorita, este Magikarp e este Poliwag tem IV acima de 80. Bom, eu já tirei screenshot deles, galera. Porque existe um aplicativo para iPhone, que eu já disse aqui no canal, que se chama Pokegine. Você importa as screenshots e, através das fotos, ele consegue calcular. Então, vamos lá. Vamos utilizar aqui o Poliwag para ver o quanto que ele tem. Caraca, 91% de IV. Já é muito bom. Então, a gente já sabe que o nosso Poliwag tem 91%. Vamos agora pegar essa Chicorita e ver quanto de IV ela tem. Um Caracatrui tem mais de 93%. Mas, está vendo que está sobendo duas combinações ainda, para você saber exatamente qual é o IV dela. E, bom, como eu tinha visto já anteriormente, ela tinha a defesa como status maior. É por isso, então, que ela tem um IV 95,6% que, arredondando, é 96%. Caraca, galera. Então, temos uma Chicorita 96% de IV. Temos também um Poliwag de 92% de IV. Está ótimo. Dois Pokémons muito perfeitos. Mas, o nosso amigo Charmander, a gente não conseguiu ainda ter um IV muito bom. Então, ainda precisamos procurar. Mas, antes disso, vamos olhar o IV deste Magikarp. E, bom, galera, esse Magikarp pode ter CP10. O programa está dizendo que ele tem aí 4.096 combinações de V. Então, eu não tenho como saber como nunca ele é. Eu sei que ele é acima de 80. Tem um ataque e a defesa perfeita. Se você souber, deixa aqui nos comentários. E, eu vou usar o parque, o primeiro Pokémon que a gente encontra... Não tem como, galera. Não tem como. Dratini. Já, já, a gente vai conseguir completar a medalha de Dragon. Já jogou um abacaxi, mas era outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Beleza. Estou aqui, galera. Próximo ao Portão 5. Mas, olha só. Tem muito Charmander aqui. Caraca, se agora a gente não encontrar um com IV bom, não vou me encontrar nunca. E, só para registrar, de todos aqueles Charmanderers, nenhum tio Ivebon. Vai ser difícil. Olha, se continuar assim, galera, vai dar para confirmar. Apareceu outro Dratini. Está aparecendo muito raro. Hoje é o dia que vai mudar os ninhos. Então, pode ser que tenha tudo a ver. Deixa aqui no comentário se você tem algum relato sobre caçar horas antes da migração dos ninhos e aparecerem mais Pokémons raros. Porque, galera, já pegamos muita Dratini. E, se a gente olhar aqui, na nossa medalha, a gente estava faltando com 20. Faltam só 17. Já são 5 da tarde. Eu estou andando de bike, galera, há mais ou menos 2 horas e meia. Já, já, começa a ficar próximo do horário da migração. E, teoricamente, vai aparecer mais ainda Pokémons raros. Vamos esperar. No entanto, temos um ovinho de 5 para chocar. E faltam nada mais ainda menos que 800 metros. Vambora, força na peruca para a gente conseguir mais um ovo de 10. E, finalmente, ovo de 5. Vai! Vai! Que vem uma coisa linda, magnífica. E, com esse Dratini, eu acho que é o oitavo do dia. Com aquele, era 8. Mas, eu acabei de encontrar mais um. Então, são 9. Galera, depois de 3 horas de bike, eu estou podre. Mas, a missão do Charmander foi cumprida. Eu encontrei... Deixa eu encontrar aqui no meio de tanto Charmander. Eu encontrei um de 96% de IV, galera. Já valeu a pena demais. Agora, é só torcer para ser um Charizard com o melhor Moveset. No quesito dos Pokémons raros aparecerem na migração, olha só. Encontramos 9 Dratini. Então, se você tiver alguma experiência, diga aqui embaixo nos comentários e ajude a todo mundo a saber se realmente isso é verdade ou não. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você ainda não faz parte da galera, clica aqui embaixo, se inscreve, ative o sininho. E, claro, não se esqueça de deixar o seu tapa no like, que é muito importante. Ajuda a divulgar e a fortificar o meu trabalho. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. E... Fui! Tchau, tchau.